Isso é igualzinho Mano, você tem que jogar onde tem alguém, filho Não, não, jogou no meio Não, 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 não Ébio, ébio, ébio Então pera aí, eu estou só contado por você, seu merda É, exatamente isso Tem que jogar no meio, bora Não, não, pera lá Os caras se errou Os caras se errou Estou pronto Estou bem na maldade também Tchau 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 Segura aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que está o Segura aqui um pouquinho para eu ver como é que está as paradas todas Tchau Tchau Você saiu mesmo? Já era, já era também Não, o que é isso? Tchau 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 Eu vou mandar um bolo maravilhoso, bai, cara. Uh, faz comigo. Ele também deu. Bora. Mesma conta comigo, bora. Mesma conta comigo. Sai, sai, sai. Aí, ó, depois fica chorando como é que é. É a mesma conta comigo que veio. Chapato. Que fechada. O que foi? É você, racha. É você, racha. É você, racha. Já saiu, já saiu. Cadê, pessoal? Você filmou isso aí? O cara tá jogando de prox, mano. Ah, não. Volta tarde, mano. Calma aí. Mas ela tava mais pra tu, racha. Saiu? E aí? Tipo assim, cara. Ela tava muito mais prox. Ó, você tá na minha frente. Tá velhote, cê tá? Ai, ai, ai. Não, não. Fica ali, cê tá aqui, ó. Tá lá, ele tá puta lá. Só porque ele tá armado, ele tá assim, mano. Por que ele tá me ameaçando? Basquete, caralho. É sua. É sua. Ai, fica ali, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. É esse o jogo do Fifa, velho. Olha, o João. Ô, Sean! Ô, Sean! Vai, toma! Ó, ó! Ó, ó! Eita, porra! Aqui jogamos no bolo! A gente joga no bolo! Eita! O que é que sai agora? Porra, porra! Deixa! 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 Eita! Boa! Eu não pegaria nunca saindo! Vocês estão muito juntos! Pelo amor de Deus! Pegue no meu pau! Você viu a maldade? 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 Pelo amor de Deus! Você viu a maldade? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso vai! Então, bora! Bora, Rodrigo! Eu vou jogar! Eu vou jogar com a rapatia aqui! O que é isso?